A palavra de vida eterna, do Evangelho de São Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48. Versículos 43 a 48. Versículos 43 a 48. Perfeição não significa perfeccionismo. Com perfeccionismo você cultiva manias. Com a perfeição você olha para o Pai do Céu e começa a agir do jeito do Pai do Céu. Aquele que manda chuva, sol, vento para todo mundo. Para justos e injustos, para bons e maus. Por isso, nós superamos esse amor apenas ao amigo e o ódio ao inimigo. Aliás, eu penso que nosso Senhor dirigia essas palavras porque nenhum Antigo Testamento mandava odiar o inimigo. Mas as pessoas depreciavam tudo. E Jesus, na nova lei, quer aperfeiçoar, quer mudar essas coisas. E Ele põe como referência dessa mudança a perfeição do Pai do Céu. No Evangelho de São Lucas, o texto semelhante a esse diz para a gente ser misericordioso como o Pai Celeste. Belo programa de vida. É a palavra de vida eterna.